E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos, dessa vez, a Hacker Pokémon Driri Version, ou algo nesse sentido aí. Driri, galera, é uma palavra que eu nem conhecia e que, obviamente, nem se estou pronunciando direito, mas que significa, galera, segundo o Google Translate, algo em torno de triste. A palavrinha que eles colocaram primeiro foi um pouquinho diferente, que era palavrinha mesmo, não, melancólico, não. Não era a primeira palavra, era aborrecido. Mas, enfim, é algo, galera, negativo, né? É algo ali um pouco triste, aquela tristeza, né, galera, sabe, de fim de domingo, quando você lembra que tem que voltar para o trabalho, dia seguinte, para a escola, pronto. É mais ou menos isso. E vamos começar, galera. Essa aqui é uma versão que eu entendi, então, vocês podem notar, né, galera, como está completa ainda. E vamos iniciar esta aventura, galera. Entre, né, as coisas que esse jogo inclui aqui, algumas mudançazinhas, ela tem várias coisas peculiares, como, por exemplo, ela tem músicas próprias, né, rolando aqui. Não é, galera, não são as músicas tradicionais, inclusive, agora já não é, né? De FireRed, agora já não é, inclusive, espero que nenhuma dessas músicas tenha dito autorais, entretanto. Só que eu achei curioso, por exemplo, algo que eu nem sequer entendi o que significa. O jogo disse que é focado, galera, numa história curta. Mas o que isso quer dizer? Que a história como um todo do jogo é curta? Que o jogo é feito de pequenas histórias curtas? Eu não entendi muito bem. Vamos escolher aqui, dessa vez, o garoto ou a garota? Acho que normalmente isso é garota. Vamos escolher o garoto aqui. Mas é normal, é o mesmo de sempre. Não sei quantas mudanças eu vou conseguir, galera, ver de princípio, né? Esse jogo parecia só, mas vamos ver, né? Vamos ver ali o que nós descobriremos junto com vocês. Vamos lá, noobie, serei eu, né, como de hábito. Vamos começar essa aventura, temos o nosso aqui, Toru, Toru, tem o nome dele, Toruzinho? Tem, galera, é mais clássico, impossível. Isso aqui não se modifica, é maravilha. Olha, galera, também o texto dele é um pouquinho diferente. Deixa eu pegar esse item aqui. Olha, galera, já vem com Running Shows e Pokédex, galera, nesse mini kit que eu acabei de pegar. E com três poções? O jogo também é muito algumas dificuldades, eu acho. O que talvez explique as poções extras, pode ser. E acredito também, galera, que ele influi. Aquele repelzinho maroto, eu moro sozinho, galera. A tristeza já começa aqui, né? Não tem pai nem mãe dessa vez. É um completo orofão, viveram numa casa, galera, esqueceram de mim. Que tristeza isso, hein? E é Natal? Está chovendo, mentira. Não é Natal, mas está chovendo mesmo. E aí, cara? Qual é a boa? Ok. Está certo. Espera aí, houve alguma coisa aqui? É isso que eu estou indo por cima, mas aparentemente, galera, houve um assassinato em massa. O que é isso? Meu Deus. Caraca, não é possível, cara. Jesus. O cara sumiu? Ok. Essa é uma história, galera, que se chama atenção. Pikachu, você quer entrar para o meu time? Eu acho que quis. Ou então ele entrou no meu corpo. E agora eu tenho um Pikachu no lugar de um alien, hein? Pode ser também. Ok, eu tenho um Pikachu aqui, galera. Interessante isso. Espera aí. Isso aqui foi sobrenatural ou é uma impressão? Aconteceu de fato na cidade, galera. Ele estava me avisando que a cidade foi destruída, uma coisa assim. Que só eu sobrei, que estava dormindo, alguma coisa. Mas como eu estava prestando muita atenção no texto, não entendi o que o completo. Mas foi essa a informação que ele meio que me deu. Agora eu já compreendo um pouco, galera, porque... Eu recebi o Pokémon dessa forma e já tinha um pacote de itens dessa maneira. Vamos pegar, galera, esse outro pacote de itens aqui. E de certa forma, galera, ao fazer isso... Eu consegui o que eu queria. Não, na verdade, não. Quer dizer que eu consegui o que eu queria, que era pegar os Pokémons que sobram, né? Aquela roubadinha. Mas no caso eu roubei os Pokémons, eu roubei itens, né? Porque não tem ninguém olhando, eu fui e peguei o que eu quis. Mas... Não foram Pokémons, foram itens. E também teve todo um desastre, uma coisa horrível, galera, que aconteceu aqui, uma tragédia na cidade. Então talvez eu devia estar comemorando isso também. É, eu acho que não é uma boa. Mas peraí, mataram minha mãe e meus pais e aconteceu isso aqui tudo? Que coisa horrível, meu Deus. Já dá pra entender, galera, porque o Pokémon se chama Pokémon triste, né? Pokémon aborrecido, Pokémon melancólico. Nada mais, galera, triste do que eu começar logo desse jeito. É uma música triste que meio que continua. Bom, não sei dizer se é uma música realmente triste isso aqui. Vamos lá, começamos com o nosso Pokémon um pouquinho mais forte do que o normal. Nosso Pikachu que encontramos aqui largado. Beleza, tem outro policial aqui. Que quer me enfrentar, inclusive. Qual é o teu problema, policial André? Estava aqui tranquilamente, na cidade. Por que você me encara dessa forma? Tinha o André Choque aqui, galera, na cara dele. Tomei um crítico, com o primeiro golpe. Derrotamos ele ali, toda maneira. Derrotamos o André. Ok, tem uma galera que não tem assistência médica aqui, nas proximidades. Ok. Sim, eu vejo o Palette. Eu não morri, eu tava dormindo. Sei lá, eu era o Rick do The Walking Dead. Todo mundo morre, mas tava lá dormindo. Quais fatos dos policiais que tem pra enfrentar aqui? Aparentemente, poder eu posso, mas eu não sei se eu deveria ter feito isso. Eu acho que não deveria ter feito isso, é a resposta certa. Vamos lá. Se bem que eles podem me dar mais informações sobre o que aconteceu, talvez. Me dar alguma confirmação, por exemplo. A chuva me ajuda um pouquinho contra o Vulpix, né? Toma menos dano. Rontamos o Bill. Não sabe nem onde a chuva vem, cara. Não é do céu, não? Isso quer dizer, galera, que é uma chuva misteriosa. Não sei por quê. Tá dizendo, galera, que a chuva é inacreditável. Tá achando a chuva meio normal aqui pra mim. Mas tudo bem, se ele diz, deve ser esquisito. Tem dois policiais se beijando também, isso é bom. Vamos saber que eles têm essa mentalidade. Ok. O que foi, cara? Olha só, eles estão me chamando de refugiado. Ok, porque eu vim de fato de uma cidade destruída. Faz todo sentido. Ok. Quem é, Ivan? Quem é, Ivan? Quem é esse cara? Será que é aquele cara que tá aqui? Não é, mas não. Tô um cientista. Uhum. Ok. Sim. Você realmente falhou. Tá certo. Foi isso que aconteceu. É, devia estar dormindo. Vamos supor isso. Você me acha que eu sou idiota? Fazendo glória que eu sou um Shade Guy aqui. Sou suspeito. Ok. Não, não sou a causa disso. Eu não matei aquele povo todo. Meu Deus. Me lasquei. Tudo bem, velho. Talvez eu tenha me lascado assim. Ou talvez eu tenha, porque é uma batalha contra o Pokémon elétrico. Ok. Ih, ele usou itens pra se bufar. Meu copo vai ser quase que inútil, né? Ele tá relativamente bufado. Quanto eu devia me preocupar aqui? Talvez eu tenha que ser mais estratégico. Talvez eu acertar um Cheddar Wave, por exemplo. Ou até um Growl. Você tá com um Cheddar Wave pra começar? Pra evitar que ele me bata todo o turno. Porque eu vou precisar de alguns turnos pra vencer ele, pelo menos. E não vão ser poucos turnos, inclusive, né? A mais preocupante é que ele não só me mata em dois, na verdade. Essa é a pior parte. Bom, Paralys já fez alguma coisa aqui por mim. Cheddar Shock. Ok, boa, boa. Isso quer dizer que eu só preciso de mais de um, né? Quer dizer, mais um. E a gente encerra essa batalha. Eu tenho vantagem da velocidade, até porque ele tá paralisado, então a gente já ganhou aqui. Beleza. Bom trabalho, Pikachu, meu garoto. Devotamos aqui o suspeito. Ah, você é o Eva mesmo. Ok. Faz a glória que eu sou a pessoa santa. Tá, isso é uma maneira estranha, né? Galera, de chegar à conclusão de que eu sou uma boa pessoa. Uma batalha pro pokémon. Talvez faça algum sentido pitonisco. Ah, tá certo. Tudo bem, cara. Eu entendo que você estava abalado por tudo o que aconteceu. Eu sou um nube, pois é. Tá certo. O Nel não foi evacuado, não. Estava lá jogado na minha cama. Não, isso não pode ser. É um simples engano. Estava dormindo na minha cama normal ali, legal. Tá bom. Vou encontrar você, Viridian, sim. Tá certo, Eva. Era você que eu queria falar mesmo, porque aparentemente é o cara que vai me possibilitar de entrar. Pois é, justo, galera. Olha só que joguinho bem feitinho, né? Essa historinha envolvendo... Ah, mas sério que não tem realmente uma enfermeira de joia aí? Que jogo ruim! Ok. Vamos lá, então. Posso guardar, galera, e colocar meus pokémons de volta? Posso. Mas eu não posso depositar outro, galera, porque eu só tenho um. Mas eu posso pegar o pokémon e fazer o depósito... Rodado. Rodado? Que expressão foi essa que eu usei agora? Não sei. Mas vamos lá, galera, enfrentar um pokémon selvagem, capturá-lo e usá-lo como ferramenta de recuperação inteligente. Deixa eu passar pra cá, marotamente. Uh, tem um cara me olhando. Ratatá é, sério, né? É um teste, né, galera? A gente pode usar o Ratatá pro teste. Mas é que não pode me matar também nesse teste. Não, matei ele. Ok, agora não era isso que eu queria fazer, não. Não dessa vez. Ok. Pidgey. Pidgey não posso usar o Chandra Shock nele, evidentemente. Na verdade, qualquer golpe que eu use nele, eu não sei se isso vai dar certo. Posso usar o Chandra Wave pra dar uma condição e é o máximo que eu consigo fazer aqui. E torcer, galera. Cruzar os dedos, olhar pra cima e... Eu peguei umas pokéballs, não peguei? Peguei duas. Eu peguei econômico. Ok. Tava tão pertinho. Vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais umazinha. Vai Pikachu. Ok. Pikachu não tem muita influência nisso. Ah, peguei. Peguei, galera. Que a vida cheia. Beleza. Cine que nem isso para o nosso Pidgey, que tá servido aqui pra recuperar o nosso time. Momentaneamente. Vamos rolar com a Enfermeira Joy. Não tá aqui! Vamos falar, galera, com um computador. Olha que tristeza isso. Mas eu gosto do meu computador, galera. É triste não saber... Ih, não era isso que eu queria fazer. É triste saber que essa foi a modificação que a gente fez aqui. Enfermeira Joy pra um computador. Tô me sentindo, galera, um jovem otaku. Ok. Vamos lá, então, colocar... Depositar o Pikachu. Beleza. Saí com o Pidgey. Pidgey, você tá bom? Já Pidgey aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu coloquei e tirei o Pidgey bem rapidinho. Já serviu pra curar o Parabesia. Beleza. Então, agora, temos aqui um sistema de recuperação. Pouco eficaz, mas... Na verdade, eficaz, sim. Mas lento. Ok. De recuperação de pokémons. O que eu vou fazer agora... Poderia continuar a narrativa, que é bem legal também. Não sei se por que seja. Tá certo. Toda a cidade, né, galera, tem uma... Nube de chuva que está tomando tudo. Onde é que vem essa chuva toda? São as lágrimas do Nube Gamer. Ao saber que a Infermeira Joy não está presente nesse game. Mas, beleza. Vamos voltar aqui para as pessoas. Ok. Deu itens, galera, aqui. Talvez sabendo que eu não tenho a Infermeira Joy. Deu umas poções aqui, por exemplo. Tá, deixa eu ver quem mais quer me enfrentar aqui. Ok. O cara, galera, está com dor de cabeça. Policial. Será que a chuva que já está influenciando ele de alguma forma? A galera feita aquele seriado... Que pouca gente conhece, mas eu vou assistir porque eu gosto de seriado de destruição. A chuva é o nome do seriado, inclusive. Tem ainda na Netflix, eu acho. Acabou de chegar. The Rain. É legalzinho. Não é grande coisa. Então, se vocês assistem, será. Nube Gamer me recomendou e nem era tão bom. Não. Não é tão bom, realmente. Não é o seriado que eu vou dizer a vocês. Nossa, que coisa boa de se assistir. Mas para quem gosta de uma destruição, o mundo pós-apocalíptico vale a pena. Apocalíptico? Apocalíptico vale a pena. Olha só, galera, quem está aqui fazendo o urinol. Se não é o Toru. Será que eu deveria ter ele incomodar a urinada dele ali ou não? Eu acho que não no level 11. Talvez no level 12. Acho que no level 12 estamos, galera, em nível suficiente para incomodar a urina de um suspeito. Vamos lá. E eu falei suspeito porque apareceu Suspicious. Quando o cara falou, eu confundi. Vamos lá, então, para me dizer outra coisa. Xander Shock na cara do Meow. Duas porradinhas aqui, a gente resolve ele. Beleza. Mais uma vitória. Quão próximo estamos do level 12? Não muito, né? Esse Pokémon Selvagem também vai me demorar um pouco aqui. Eu queria enfrentar ele. Para ver até em que nível ele está. Está no famoso nível de me estrepar. Acho que vai demorar demais para eu fazer isso. Vai demorar muito. Vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer isso, eu vou mudar os Pokémons de ordem. Não sei como precisava ter feito isso, na verdade. Mas já fiz agora. Vamos aqui no PC. Não no mapa, não. Era no PC. Vem aqui no PC. Deposita o Pikachu. Deposita. Calma, no Big Gamer. Pega ele de volta. Rapidinho aqui. Tudo muito veloz. Agora vamos ver, galera, se o comércio também está fechado. Se o comércio estiver aberto, eu vou reclamar um pouco. Está fechado também. Mas estamos roubando coisas aqui. Agora é isso. É o mundo pós-apocalíptico. Apocalíptico de novo. Apocalíptico em Pokémon. Ok? Beleza. Estamos aqui, galera, vendo o mundo onde tudo foi destruído. Vou fazer uma thumbnail, galera, de terror para esse jogo. Vou colocar muito preto aqui e muita coisa escura. Para dar sensação. Vou colocar um zumbi na thumbnail, se eu me lembrar. Uma coisa assim. Eita, tem bloqueio policial aqui. Olha o palanço. Olha isso. Está bom. Está bom. Antes de eu falar, galera, com o cara, que eu tenho que falar em algum lugar aqui com ele, que eu não sei qual é. Vamos falar com o nosso querido Toro. Ok. Claro, sim. Eu tenho as habilidades para ir de contra a polícia. Ok. Espera aí. Ele vai falar um pouco da história? Nós estávamos todos lá. Você, eu, meu avô, a Deise. E o que aconteceu, Toro? Não lembro. Me explica um pouco. É, talvez eu esteja com a amnésia, mas explica o que eu quero. Tá bom, cara. Me diz o que aconteceu. Para de enrolar. Crefafete. Não sei o que é isso. Ok. Mas tudo bem. Isso ainda não é explicação. Eu tenho certeza disso. Balls of Steel? Coloquei a polícia. Ok. Sem razão nenhuma, você diz. Nossa, eles tomaram nossas casas. Lá nós viemos para a Verídia. Estavam muito irritados. Isso não foi correto. O que aconteceu? Por que eles estavam irritados? Ele não sabe, né? Fazendo que eles não estavam exatamente irritados. Estavam mais... Ah, irritados? Será que eles eram irritados? Ele não estava um pouco, galera, incerto aqui sobre o termo correto que ele quer utilizar. Estavam coçando muito as cabeças dele. Ih, rapaz. Então, isso tem a ver com... Pensei que quando o cara falou, galera, que estava colando na cabeça, seria algo mais... Vamos dizer... Simbólico. E não tão literal. Hum... Eles estavam, galera, dominados por alguma coisa. Que estava influenciando a cabeça deles. Talvez algo que tenha sido inoculado. Tudo bem. Ok. Talvez esteja falando alto demais. Os policiais vão ver. E as pessoas que usam também headsets estão a se incomodar. Ok. O headsets agora que está se escondendo aqui. Até ele conseguir ter uma boa noção das coisas aqui. Ouvir melhor o que eles estão falando. Ok. Diz menos bola. No fundo consegue... Ok. Tudo bem. Não sei como eu traduzo isso. Ok. Tenho algumas poções, sim. Obrigado, doutor. Me deu mais algumas. Justo. Está certo. Realmente eu tenho amnésia. E você não me explicou muita coisa. Na verdade, explicou o suficiente. Explicou o que você não sabe. E que é um mistério para todo mundo. É isso. E que a polícia... É que está maluca. E foi responsável pela coisa, aparentemente. Uhum. Está certo. Talvez realmente nós entramos em problemas aqui. É. Quando eu acho que as coisas piores viram. Nós não estávamos preparados. Você quer me enfrentar por causa disso? Para a gente se preparar aqui? Olha só, galera. Acho que é isso mesmo. E ele mandou ali com a mensagem de... Vamos dizer... Eu troco de Pokémon aqui ou não? Acho que troco. De ânimo para a gente. Vamos lá, Pikachu. Entra aí, meu garoto. Que coisa suspenda, galera. Que intrigante, intrigante. De fato, parece que eu estou acompanhando, galera. Uma série de suspense. Aqui nesse jogo. Que é bom. Que é bom. Bom sinal. Talvez a primeira narrativa que eu tenha ficado envolvido agora é Pokémon. Vamos lá. Eu realmente envolvido a ponto de querer saber mais. Ok. Boquei uma experiênciazinha, galera. Da nossa subpície também. Na verdade, é irrelevante. Ok. Está dizendo que eu tenho um Pikachu muito forte. Acredito ou não, encontrei esse Pikachu de um jeito bem esquisito também, Toru. Uhum. Está certo. Vai ficar ali, galera. Só na pocaia. Só. Meio escondidinho. Ok. O que eu vou fazer? Uma boa pergunta. Aqui ele já repete o texto. Então, nada mais acrescentar. Até todos os policiais. Vem sigla toda a força policial aqui. Sem dificuldade. Vamos voltar ao nosso centro Pokémon. Talvez eu... Esqueci. Sério mesmo. Desculpa. Não parece, né, galera? Parece que eu estava... Que eu tinha lembrado e eu fingi. Eu sei que deve parecer isso, mas... É sério. Eu esqueci mesmo. Eu vou no automático, galera. É muito... É como quando falta energia que você liga e interruptou. Fui eu agora. Não parece... Eu sei que pareceu. Tenho plena ciência disso. Mas não foi. O que aconteceu? Será que ele está no ginásio? O ginásio... Ah, peguei o Bulbasaur. É verdade, galera. Essa informação que eu tinha... Não tinha falado, mas aparentemente eu posso pegar alguns outros iniciais aqui. Ok. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu consigo. Oh. Está todo, galera, envolto por uma estranha névoa. E temos o Giovannini. Juntamente com o Ivan. Olha só, Giovannini. Aí não, hein. O que você está fazendo aqui, Giovannini? Ai, caraca. Ih, rapaz. Que mistério. Estou me lembrando de vencer o Giovannini? Ok. Está certo. Perguntar algumas coisas, né? Pois é. Eu dormi durante a evacuação, segundo me recordo. Na verdade, não. O Toru falou que eu não estava dormindo. Que eu vi tudo que estou com amnésia. Mas tudo bem. Ninguém precisa saber disso. Ok. Ah, eles viram, galera? Eu indo para o Indigo Platô? Junto com todo mundo? O que é esse todo mundo aí que está falando? Está perguntando a galera que eu fiz antes de ir para a cama ontem à noite. Ah, eu abri ali, né? O X-Videos e... Não, mentira. É. Sim, eu estou com amnésia. Ok. Está dizendo, galera, que eu tenho certeza se eu estou com amnésia. Eu não sei, cara. Eu esqueci. Eu estou com amnésia. É... Em um momento como esse, você tem amnésia. Eu não sei se é assim que funciona, hein, cara. Não sei se a amnésia é tão... Ah, no momento importante, a gente não tem. Ok. Nada, noob. Está dizendo ali, galera, o Giovanni, que isso aqui é um mistério interessante. Ok. Mas ele está dizendo ali que ele está preferindo... Eles continuaram o que eles estão fazendo agora. Tem muitas vidas em jogo. Ok. Está dizendo que eu não vou ser, galera, de nenhuma ajuda para eles. Acho que eu vou me matar daqui a pouco. Está dizendo ali que nós, os líderes de ginásio, tem o dever de proteger a região. Ah, está de sacanagem com a minha cara, né, Giovanni? Logo, tu para mim, para cima dessa. Manda essa aí, maluco. Ok. Está bom. Esse Giovanni, galera, aqui. Boa pessoa. Eu estou me confiando muito nesse Ivan também, né? Obviamente. Mas o Giovanni, aí é sacanagem também. Ok. Está certo. Está dizendo ali que depois de algumas horas ou dias eu vou ficar tudo de boa. Está dizendo ali que os líderes de ginásio, a polícia, a elite é quatro. E os campeões estão tentando trazer a mim, qualquer outro cidadão, para a segurança do Indigo Platô. Está dizendo para eu seguir as ordens e continuar as coisas acontecendo. Bom, provavelmente, galera, é algo de dominação aqui, né? Que envolve todas essas pessoas. Provavelmente arquitetado pelo próprio Giovanni. Giovanni conseguiu, galera, aqui implementar algo na cabeça dos policiais. Está conduzindo uma tentativa de dominação mundial criativa. Ok. Nenhuma pista do que está acontecendo, né, Giovanni? Eu sei. Não sei do que você está correndo. Você não sabe do que está correndo. Está dizendo que ali a galera foi notificada para não contar a ninguém sobre o que está acontecendo. Está dizendo ali, galera, que o medo pode se espalhar muito rápido. Que ele tem que correr agora. Está certo. Agradecer ao Giovanni, ou melhor, ao Ivan, por ter atualizado a situação. Ok. Está dizendo ali que qualquer novidade, eles trocam uma ideia. Pessoas estão morrendo. E eu estou tentando o melhor para descobrir o porquê. Mas sem sucesso. De uma hora para outra, meus homens, felizmente, morrem. E as estraquicas deles só crescem e ficam insuportáveis. O que está acontecendo? O vírus? O vírus que passa pelo ar, talvez. E a chuva? Eu tenho que contactar a polícia? Mas eu sou a polícia. Eu sou da polícia. Enfim. Mistérios, galera. Mistérios. Muitos mistérios aqui. E a ajuda do Giovanni nunca parece ser uma boa coisa, né? Mas, infelizmente, apesar de ser um jogo intrigante, né? Ser um jogo que a gente fica com vontade de querer saber o que vai acontecer. Como uma boa série de suspense. Como você tem que encerrar esse vídeo por aqui. Quem quiser, galera. Vai aquele gostei. Maroto, que tiver curtido aqui o gameplay. Eu agradeço. E vou ter compartilhado o vídeo com os amigos mais ainda. na descrição, redes sociais. Pegaram no sininho e a gente vai saber mais vídeos. E aquele processo todo, né, galera? E é isso. Um grande abraço a todos. Na solidão aqui, galera que é enfermeira Joy. Quer dizer, na solidão sem enfermeira Joy, evidentemente. Mas é isso. Triste, né? Triste um pouco. Mas, realmente, eu gostei. Piadas à parte. A narrativa é interessante. Eu não sou, realmente, o cara das narrativas. Vocês sabem, né, galera? Toda vez que eu jogo um jogo que tem... Qualquer jogo de Pokémon. Eu, geralmente, pulo a história. Eu vou botar em português. Eu vou botar muitas vezes a história. Porque, não sei, não me interessa muito. Mas, essa aqui, realmente, até me interessou bem mais do que a média. Vou dizer a vocês. Os mistérios e tal me pegaram um pouquinho. Não que eu queira, a partir de agora, jogos assim de Pokémon. Mas, se tivesse um joguinho, assim, completo. Sobre... Com uma historinha, assim, bolada. Em português, então, melhor ainda, né? Imagina como seria legal. É um projeto interessante de hack. Dá pra enrolar em inglês também, como vocês poderão ver aqui. Meu inglês, ali, básico do básico. Funciona o suficiente pra gente entender a maior parte da narrativa. Mas, não sei se quando essa hack tiver completo, vale a pena uma série. Vamos pensar, né? Não sei como vocês podem comentar aí. Deixar a opinião de vocês. E, agora sim. Fui!